Olá! Paca e a choriza Vou-me fazer ao caminho Vou-me embora para a Suíça Eu levo as azeitonas Os poejos e o pão Um saco com terrestres E o meu acordeão Levo também um poupil Paca e a choriza Vou-me fazer ao caminho Vou-me embora para a Suíça Digo ao imigrante Esta linda canção E nesta terra distante Saudades no coração Trago também um sorriso Para eu-vos alegrar Portugal é um paraíso Que tiveram que deixar Eu levo as azeitonas Os poejos e o pão Um saco com terrestres E o meu acordeão Levo também um poupil Paca e a choriza Vou-me fazer ao caminho Vou-me embora para a Suíça Vamos! Olá, Sol! Olá, Alho! Olá, Alho! Olá, Alho! Olá, Alho! Olá, Alho! Olá, Alho! Teu amante O maciço Ninguém vê Sai de casa Bem-se-ninho Quando eu fui com a chegada Com o calor e com o frio Para em casa Não faltar nada Eu levo as azeitonas Os poejos E o pão Um saco Outre deęso E o meu acordeão Levo também o meu vinho Uma faca e a choriça Vou-me fazer ao caminho Vou-me embora para a celiça Eu levo as azeitonas Os poejos e o pão O saco, o torrejo E o meu acordeão Levo também um pão-pim Uma faca e a choriça Vou-me fazer ao caminho Vou-me embora para a celiça Vou-me embora Vá-valho Torceto Eu levo as azeiteiras, os joelhos e o pão Um sabão de rejos e o meu acordeão Devo também um bombinho, uma paca e a choriza Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a Suíça Eu levo as azeiteiras, os joelhos e o pão Um sabão de rejos e o meu acordeão Devo também um bombinho, uma paca e a choriza Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a Suíça É pra Luísa, mamalha!